Vamos ao último item da pauta, que é o de número 10, processos 48.500.002688.2005.17 e 48.500.0010.96.2001.09, que tratam da ampliação da potência instalada e da prorrogação da concessão referente à usina hidrelétrica Curuauna, otorgada às centrais elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. O relator diretor André Pepitone da Nóbrega. O decreto sem número, de 27 de julho de 1998, otorgou à CELPA a concessão para gerar energia elétrica para o aproveitamento denominado o HE Curuauna. A resolução 345.2005, dentre outras providências, autorizou a transferência das centrais elétricas do Pará para a Eletronorte da concessão. Em 10 de abril de 2006, foi firmado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão de geração nº 7 para contemplar a transferência. E, por meio do despacho dos 28.41.2014, a extinta SGH aprova o projeto básico de ampliação. E a concessionária, entre janeiro e julho de 2015, encaminhou parte da documentação necessária à instrução do pedido de alteração da potência instalada da usina, bem como solicitou a prorrogação do prazo da concessão por 20 anos. A SCG, pelo despacho 27.30, de 2015, aprovou o novo projeto básico de ampliação da usina. E, entre novembro de 15 e julho de 2017, a concessionária encaminhou documentos complementares necessários à instrução do processo. A SCG, por intermédio da nota técnica 604, de 11 de agosto de 2017, analisou o processo e recomendou à diretoria da ANEL ampliar de 30 para 42 a potência instalada e prorrogar a concessão da usina por 20 anos. A Eletronorte, mediante carta de 27 de setembro de 2017, questionou a SCG a respeito de eventual equívoco na conclusão da nota técnica. Na carta de 29 de setembro, manifestou o entendimento de que, tendo em vista a omissão do parágrafo 7 do artigo 26 da Lei 9.427, referente ao início da contagem do prazo de 20 anos, a Eletronorte entende que o início da prorrogação deve ser a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo da concessão, ou seja, 2028. Por meio da nota técnica 848, de 23 de novembro, a SCG examinou os argumentos da concessionária e manteve a conclusão da nota técnica 604. E na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, que foi realizada em 4 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 124, de 23 de março, e do despacho 148, de 22 de março, analisou juridicamente o pleito da concessionária e concluiu que o prazo de prorrogação de que trata o parágrafo 7 do artigo 26 da Lei 9.427 se conta a partir do ato que autoriza o acréscimo da capacidade de geração ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi instada a se manifestar sobre a data de início da contagem do prazo de prorrogação das concessões previsto no artigo 26 da Lei 9.427, de 96, tendo exalado o parecer 124, de 2018. A questão jurídica controvertida está em saber se o prazo de 20 anos deve ter início a partir da autorização para ampliação da potência instalada do empreendimento ou deve ser contado a partir da data contratual fixada para o fim da concessão. Ao analisar o caso, a Procuradoria considerou que o prazo deve ser contado do ato que autoriza o acréscimo da capacidade de geração, uma vez que o que justifica a prorrogação é a própria ampliação da capacidade de geração. Assim, o artigo 26 da Lei 9.427 deve ser interpretado conjuntamente com seu inciso 5º e parágrafo 7º, de modo que o prazo de prorrogação da outorga deve ter início a partir do ato que autoriza o acréscimo da capacidade de geração. Então, conforme observado pela SCG, a Eletronorte detém a concessão para explorar a usina de Curuauna com 30,3 MW de potência instalada. A extinta SGH aprovou o projeto básico de ampliação para 41,9 MW de potência instalada. O agente, contudo, apresentou o novo projeto básico alterando a potência para 42,8 MW, aprovado pela SCG em 2015 por meio do despacho 2730. O projeto de ampliação da usina de Curuauna, aprovado, preserva as unidades geradoras existentes duas de 10 e uma de 10,3 MW e insere uma unidade geradora de 12,5 MW de potência instalada. A SCG ressaltou que, conforme informado pela Eletronorte, no projeto básico de ampliação desde a implantação da OHE Curuauna, havia previsão de instalar a 4ª unidade geradora. A superintendência atestou que a entrada em operação da 4ª unidade geradora estava prevista para até 16 de novembro de 2020 e que a Eletronorte apresentara licença ambiental de instalação, informação de acesso e outorga de uso de recurso hídrico válido e compatíveis com o projeto básico aprovado. Na nota técnica, a superintendência afirmou que não foram encontrados registros de inadimplências em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. E, diante disso, a SCG concluiu que a Eletronorte reuniu as condições necessárias para ampliar a potência da usina de Curuauna. Agora, sobre a prorrogação da concessão, a Procuradoria, conforme bem pontuou o doutor Escalante, observou que a cláusula segunda do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de geração 181, mantinha o prazo final da concessão para 27 de julho de 28. Sob o pedido de prorrogação da usina, a SCG, na nota técnica 604, recomendou a prorrogação nos termos do parágrafo 7 do artigo 26 da Lei 9427, por 20 anos, a contada a data de autorização para ampliar a potência instalada, condicionada a entrada em operação da ampliação. A superintendência se baseou no parecer 353, que analisou quanto as prorrogações de concessão deveriam ser regidas pelo artigo 26 da Lei 9427 ou pela Lei 12783, de 2013. A Eletronorte, discordando desse entendimento, solicitou que os 20 anos da prorrogação fossem contados a partir da data contratual estipulada para o fim da concessão, julho de 28. A SCG refutou tal entendimento, afirmando que a recomendação da SCG, consubstanciada na nota técnica 604, segue entendimento já adotado por este colegiado, no caso da prorrogação de concessão da usina Celso Ramos. A usina Celso Ramos, da mesma forma que a UGAE Coraúna, pleiteou a prorrogação da concessão nos termos do artigo 26 da Lei 9427. O encaminhamento da diretoria está alinhado ao que se adota no caso de outorga nova. Então, o Estado a se manifestar, a Procuradoria observou que o parágrafo segundo o artigo 1º do Decreto 9.158.17, estipula que os 30 anos de prorrogação se contam a partir do primeiro dia subsequente ao do término do prazo de concessão ou da autorização. Ocorre que esse decreto regulamenta a prorrogação das concessões e das autorizações de geração de energia elétrica abrangidos pelo artigo 2º da Lei 12.783, de 2013, porém a prorrogação da usina de Curu, a UNA, está sendo realizada com base no parágrafo 7 do artigo 26 da Lei 9427. E dessa forma, segundo a Procuradoria, as disposições do regulamento referido, portanto, não se aplicam diretamente ao caso em análise. A Eletronorte, entretanto, argumentou que o parágrafo 7 do artigo 26 da Lei 9427.96 era omisso em relação ao início da contagem do prazo de prorrogação, razão pela qual seria possível aplicar, por analogia, o Decreto 9.158. A esse respeito, a Procuradoria esclarece que a analogia jurídica consiste em um processo no qual se aplica a uma situação não prevista em lei, norma que regula um evento semelhante. E note-se que, embora o dispositivo não diga expressamente que o prazo de prorrogação da concessão começa a contar do ato que autoriza o acréscimo de capacidade de geração, isso está implícito no texto legal. É que a prorrogação referida, conforme o capítulo do artigo 26, seu inciso 5, parágrafo 7, lidos em conjunto, está atrelada à autorização do crescimento da capacidade de geração para alcance do aproveitamento ótimo do empreendimento. A Lei 9427.96 determina que as concessões que forem autorizadas a ampliar a sua potência instalada podem ser prorrogadas pelo prazo suficiente para amortizar os investimentos, salvo se for superior a 20 anos. E, portanto, se o que justifica a prorrogação é a ampliação da capacidade de geração, conclui-se que o prazo para a prorrogação começa a contar do ato que autoriza o acréscimo de capacidade de geração. É o mesmo entendimento ratificado pela Procuradoria. E, nesse sentido, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.0026.88.2005.17 e 48.500.0010.96.2001.09, voto por emitir resolução autorizativa. A menina está anexa para alterar de 30.3 para 42.8 a potência instalada na usina de Curuaúna, localizada em Santarém, no Pará, e prorrogar nos termos do parágrafo 7 do artigo 26 da 9.427 a concessão dessa usina por 20 anos, a contar da data de autorização para ampliação, condicionada a entrada em operação comercial da quarta unidade geradora até a data de vencimento da atual concessão. E aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão de geração nº 7 de 2004, minuto anexa, que contém esses dispositivos ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar de 30.300 kWh para 42.800 a potência instalada na usina hidrelétrica UHR Curuaúna, localizada no município de Santarém, Estado do Pará, otorgada a Eletronorte sob o regime de serviço público de energia elétrica, regulada pelo contrato de concessão de geração nº 7 de 2004, também por prorrogar nos termos do parágrafo 7 do artigo 26 da Lei nº 9.427, em 96, a concessão dessa usina por 20 anos, a contar da data de autorização para ampliação, condicionada a entrada em operação comercial da quarta unidade geradora até a data de vencimento da atual concessão. E também por aprovar o termo, o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão de geração nº 7 de 2004, conforme o minuto. Esse, então, era o último item da nossa reunião pública ordinária, portanto, declaro encerrada essa 14ª reunião pública. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos.